Novo Aripuanã, terra de mitos, encantos e lendas. Terra que tens como símbolo o Tucumã. Fruto forte, saboroso, que faz parte do café da manhã. Banhada pelos rios Madeira e Aripuanã, formando o encontro das águas mais belo do nosso planeta. Terra do pôr do sol, terra do ouro, terra da melhor farinha do Amazonas, farinha do Arauá, terra de sonhos do Curumim e da Cunhantã. Temos o maior festival de lendas do mundo. Com as lendas Anaupirá, Apurinã, Jurupari. E Tucumã. Novo Aripuanã dos sonhos, dos artistas, dos lendeiros. Lenda Anaupirá, que reforça a vida cabocla, que valoriza a identidade cultural do nosso povo. Lenda do Apurinã, do imaginário caboclo da resistência cultural, do povo guerreiro com Apurinã. Lenda do Jurupari, do guerreiro cobra dos mitos, que habitam as profundezas dos rios, o grande protetor da Amazônia. Lenda do Tucumã, que mostra a criança do fruto do Tucumã, através do Tucum, o guerreiro mais forte da aldeia. Estamos com saudades do rufar do tambor, dos ensaios, das composições de nossos artistas, das lendas que emocionam ao se ouvir e também de sentir a magia da sua arte. Aqui mostramos a saudade, o amor, a paixão, a nossa cultura, ao povo da nossa terra. Um movimento de esperança, um movimento de gratidão ao nosso FestiLendas. Puro amor que vem da alma. Boa noite, senhores e senhoras. O Instituto Xil, juntamente com as lendas Jurupari, Tucumã e Apurinã, nos presenteiam com um espetáculo único de amor, presente na cultura de novo aripuana. O Instituto Xil tem o objetivo de apoiar e divulgar, além fronteiras, a cultura de nossa terra, possibilitando aos turistas conhecerem esta terra. A terra do Tucumã, um povo alegre e acolhedor. Venha conhecer as maravilhas de novo aripuana. Queremos registrar que a lenda Anaupirá não está, neste momento, em virtude do falecimento de Dona Dora Pimenta, mãe de uma das coordenadoras da lenda Anaupirá, a Dorinha, a qual o Instituto Xil reverencia com profundo pesar e esperança neste momento de dor. O Instituto Xil felicita, desde já, este município que completa 65 anos, amanhã, de muita história. Felicitamos a todos que sempre trabalharam e lutaram para o bem-estar desta terra. Sejamos, como diz o hino de novo aripuana, para a frente, colegas unidos. Você que está assistindo nas páginas do Instituto Xil, no Facebook e YouTube, compartilhe e comente esta maravilha de espetáculo, que as lendas de Urupari, Tucumã e Apurinã irão nos mostrar. E agora, agradecemos os nossos patrocinadores. Prêmio Feliciano Lana Amazonas Cultura de Valor Secretaria Especial da Cultura Secretaria de Cultura e Economia Criativa Governo do Amazonas Ministério do Turismo Governo Federal Os nossos apoiadores Que dão essa força Para que a gente possa seguir Consultório Doutor Lógico Doutor Cássio Coutinho Prime Consultoria Empresarial Drogaria Acefarma Manachique Edson Buzaglo LM Modas Ana Lu Modas Que diz Alcastro e Loja Tudo Tem E agora Nesse momento, queremos chamar O apresentador oficial Da lenda Júri Pari Gilberto Barros Oi Boa noite Boa noite, senhoras e senhores É um prazer imenso Eu não sou o apresentador oficial Eu sou apenas o presidente da lenda do Júri Pari E vou ler O histórico da lenda Em seguida Irei chamar O apresentador oficial Gilberto Barros Júri Pari Fundado no dia 4 de abril Do ano de 1999 Com o intuito De alavancar A cultura indígena De nossas raízes Fazendo brotar Em meio a artísticos Novos talentos Para que a nossa cultura Cresça ainda mais Entre eles Estaria Nato Nogueira Cristiano de Melo Isaílson dos Santos E Robertinho Vieira Feito vários estudos Surgiu No meio lendário Da nossa Amazônia Uma lenda Uma lenda chamada Lenda do Júri Pari Lenda essa Que na língua Tupi-Guarani Se chama O demônio dos Tupis Mas é retratado Na língua Mura Como o protetor Da floresta Onde Os Debravadores Onde Os Pesquisadores Buscaram Todo um estudo E aí que surgiu A lenda do Júri Pari E hoje A lenda do Júri Pari Com seus seis títulos 2005 2006 2008 2009 2011 2013 2014 2014 2014 2014 Na live Cultural Das lendas Realizado pelo Instituto Chiu Vamos apresentar um pouco Da nossa cultura Cultura essa Que vários anos Vem passando E a gente Vemos apresentando Com várias temáticas Diferentes Trazendo a cultura Do nosso povo A cultura Que está Em nossos sangue E é um prazer Imenso Hoje Apresentar O nosso Apresentador Filho da terra De Aripuanã Gilberto Barros Gilberto Barros É com você irmão Uma salva de palmas Gilberto Barros Obrigado Nato Já estamos aqui Com a lenda Jurupari Ela vem pra mostrar A arte e a cultura Desse lugar Atenção senhoras e senhores Neste exato momento Boa noite A gremiação A lenda do Jurupari Tenha honra A satisfação Em participar Em trazer toda a nossa arte A nossa cultura A nossa terra do Tucumã Para o mundo Esse exato momento Senhoras e senhores Obrigado telespectadores Que estão apoiando Continue Apoiando a cultura A arte Do nosso município Muito obrigado Quero chamar agora Juntamente com a nossa banda Rapuanã A voz O canto Mais incrível A canção O talento De novo Aripuanã Quero chamar O nosso O Irapuru Da Amazônia Da lenda do Jurupari Renato Araújo Atenção senhoras e senhores O Jurupari O Jurupari Tá na live Uma apresentação especial Um espetáculo natural Incrível Olha só gente A coreografia Do Anderson Castro Dá ali a nossa banda Pro Anam Olha só pessoal Olha só gente Incrível Sensacional Senhoras e senhores Espetacular E atenção senhoras e senhores Olha só O que vai acontecer agora O que vai acontecer agora Vou chamar ela Linda O nosso estandarte A porta estandarte Da nossa lenda do Jurupari Alô Renatinho Linda Espetáculo Trê de Cimelo Olha só gente Olha só O que vai acontecer agora A sensualidade Mostra sua grande evolução Menina cabocla Índia guerreira Explodindo os corações As filhas do sol As filhas do sol Princesa da lua Menina guerreira Bambandeira na mão Traz de símbolo sua beleza Traz a cor da natureza Vem dançar sobre esse chão Dança Traz de símbolo sua beleza Traz a cor da natureza Vem dançar sobre esse chão Levanta Porta estandarte Levanta Na bandeira Pra toda a nação Levanta Porta estandarte Levanta Jurupari Sem tradição Lindo, lindo, lindo Espetáculo natural A nossa porta estandarte O Espetáculo Que traz águas do madeira Mostra sua grande evolução Menina cabocla Índia guerreira Explodindo os corações As filhas do sol Princesa da lua Menina guerreira Bambandeira na mão Traz de símbolo sua beleza Traz a cor da natureza Vem dançar sobre esse chão Traz de símbolo sua beleza Traz a cor da natureza Vem dançar sobre esse chão Levanta Porta estandarte Levanta A bandeira Pra toda a nação Levanta Porta estandarte Levanta Jurupari De tradição Segura Minha banda Atenção Senhoras e senhores Nossa música Sete mistérios O nosso irapuru E as nossas tribos indígenas Uma coreografia especialmente para live Nessa live Use máscara álcool em gel Protegindo toda a nossa Amazônia Protegindo o nosso pulmão do mundo Conosso O irapuru da Amazônia Renato Araújo Sete mistérios Segura Segura Júlio Paris E nas entrenhas dessa terra O mestrundo se ouviu E a fé adormecida Quando o pirangóia Não volta surgiu Arregaçando as barrancas Tormentos e quase ninguém viu Arregaçando suas presas Para o eterno convir Itapira E o ararauê Itapira E o ararauê Itapira E o ararauê Itapira E o ararauê E o meu branco das profundezas Mistérios que eu submeti Do Rio Caramana Da Silva Guerreiros Churupari Do Rio Caramana Da Silva Enviado do Sol Grande Churupari Ei, 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 ei O enviado do Sol Grande Churupari Oh, 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 oh Fazendo a sua apresentação Paro o Mundo De novo Bolin A nossa cara O nosso gigado A nossa música Churupari Churupari Santo Antônio das pedras ultimas, rio do meio de águas marcadas Itapira e o ararabe, Itapira e o ararabe, Itapira e o ararabe, Itapira e o ararabe Itapira e o ararabe, Itapira e o ararabe, Itapira e o ararabe Rio de um brando nas profundezas, mistérios que submetiam Tu e o cananá da Silva, rio do Jurupari Tu e o cananá da Silva, enviado do sol grande Jurupari Ei, 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 o enviado do sol grande Jurupari Espetáculo em sol aberto! Ei, 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 o enviado do sol grande Jurupari A etnia, a Amazônia sendo protegida pelo guerreiro Jurupari E as nossas tribos dançam manifestando a beleza, a alegria Atenção senhoras e senhores, telespectadores Olha só o que vai acontecer agora E gosta mais Obrigado você que está participando conosco Saudando você, a lenda do Jurupari Obrigado, continue compartilhando A alegria, a cultura da nossa terra Esse solo sagrado aqui, protegido pela nossa lenda Jurupari Jurupari Atenção, olha só Vem aí mais um espetáculo A lenda do Jurupari Com a coreografia de Anderson Castro Ela vem O espetáculo A mulher guerreira A lenda do Jurupari A lenda do Jurupari O encanto de mulher Com vocês A nossa Cônia 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 Olha só o Gingadão A magia dessa dança, linda Cônia Que a tribo inteira espremece as filhas do sol Linda moça, doce canto, faz balançar E mais águas do madeira, vem se banhar Cônia 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 É a nossa cultura, a nossa arte, é o lugar, é o encanto, é a beleza, é a dança, é o gigante Dança, minha cunha E nas águas do madeira vem se banhar Cunha porenga, dança e gira no bar Dança, Renatinho Araújo O teu bailado me canta e vem balançar Cunha porenga, dança e gira no ar Cunha porenga, dança e gira no ar Cunha porenga, dança e gira no ar O seu bailado me encanta e vem balançar Linda, 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 olha o que ela faz, olha o que ela faz Olha só o espetáculo Obrigado pelos aplaudos, você, telespectador Linda, 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 espetáculo de mulher Dá uma foto agora, linda, linda, linda Atenção, senhoras e senhores Atenção, olha só o que vem por aí Precisamos defender e se empenhar mais cada um de nós Para proteger a nossa floresta, os nossos animais E ele sempre fez isso E nós temos o exemplo dele Vem agora Atenção Olha só o que nós apresentamos agora A proteção O ideal Agarra Protegindo sempre a nossa Amazônia Agora vocês vão ver O Jurupari de verdade Com vocês O nosso Guerreiro Simbolo Simbolo Fazendo a paz Trazendo a paz Trazendo a paz Reunindo A alegria A harmonia O amor O carinho A saúde Trazendo a saúde Olha só o que ele faz Traz vida Traz amor Traz fraternidade Traz união Traz união Traz união E a dança simboliza Senhoras e senhores No meio da grande escuridão Esta festa maravilhosa Ele traz Olha o que vai acontecer agora Olha o que vai acontecer agora Olha o que ele faz Olha o que ele faz Olha o que ele faz Ele traz vida Cara de bicho Ressuscita E dança e canta, arir E pula e canta, arir É a lenda do Juru Sari Fecheiro da tribo, arir E dança e canta, arir E pula e dança, arir Fecheiro da tribo, arir Ele faz a festa Ele faz a festa pela vida Cara de bicho Arir O grande espetáculo O nosso guerreiro símbolo Carreiro símbolo Olha só o que ele faz Dança, meu guerreiro símbolo A lenda do Juru Paris Um grande espírito Acabou de chegar No meio da terra afastando o medo Revelando o segredo O espetáculo natural A etnia, a celebração do bem Afastando todo o mal Combinas e cara de um bicho Guerreiro que surgiu da tribo A lenda do Juru Sari A lenda do Juru Sari E dança e canta, arir E pula e dança, arir Fecheiro da tribo, arir E pula e dança, arir Fecheiro da tribo, arir Cara de bicho Donatinho Nogueira Cara de bicho O guerreiro símbolo Cara de bicho Lindo, lindo Cara de bicho A lenda do Juru Sari A lenda do Juru Sari Sensacional! Senhoras e senhores Olha o que vai acontecer agora A lenda do Juru Sari Tem um prazer Tem a honra Tá no sangue Tá na terra Enraizado O gosto O amor Pela nossa arte E pela nossa cultura Olha só o que vai acontecer agora Senhoras e senhores Eu tenho a honra de apresentar Com muito orgulho O ator Filho da terra Representa muito bem Dança muito bem Xinga muito bem E traz agora no ritual Com vocês Senhoras e senhores Ele Henrique 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 Barros O nosso Pajé Olha só Olha só como ele vem Senhoras e senhores Olha o surgimento Olha só o nosso Pajé Atenção 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 Acabou de chegar Olha só o que ele faz Olha só o que ele faz No meio da terra Bastando o medo Revelando o segredo Coreografia de Anderson Castro Olha só a coreografia especialmente pra nós Telespectadores Agradecendo a Deus Pelo xingado Pela sua atenção Atenção Que surgiu na grande escondão Olha só a evolução do nosso Pajé No meio da grande escondão É a lenda do Jurupari Combinase, cara de um bicho Guerreiro que surgiu da tribo O Jurupari Cara de bicho Olha o que ele faz Fazendo a celebração da vida Fazendo a celebração do amor Cara de bicho Fazendo a celebração da saúde E dança e canta E pula e dança Trazendo o incenso da paz Na harmonia E dança e canta Vem, pula e dança Ali Vem, pula e dança Trazendo o incenso da paz Trazendo o incenso da paz Cara de bicho 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 Ali Tambor e secou e no solo sagrado Um grande espírito Acabou de chegar Lindo, lindo, espetáculo Olha a evolução Olha a nossa coreografia do Júlio Paris Olha só, senhores E surgiu a grande escuridão Olha só, olha só o espetáculo No meio da grande escuridão A arte, a cultura, o guerreiro que surgiu da perigo Olha só, olha só o que vai acontecer Fujo no Paris Vai, 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 vai Cara de bicho Cara de bicho Lindo, 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 linda, prestação Cara de bicho A evolução da vida A festa da celebração Cara de bicho Trazendo muita paz, muita alegria E dança e cantar E pular e dançar Traz a paz Traz a alegria Henrique 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 Barros O nosso Grande bicho Cara de bicho Olha o que ele faz 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 Olha, senhores e senhores Especial Diga Olha só o que ele faz Olha a apresentação Olha o que ele faz Olha o que ele faz Incrível Sintencional Segura a lenda do Juro Paris Olha só o que vai acontecer Olha só o que vai acontecer Especial, senhores Lindo, lindo, lindo Especial O espetáculo A céu aberto Obrigado, senhores e senhores Telespectadores Obrigado, minha banda Obrigado, Instituto Gil Parabéns pelo evento É uma honra É um prazer Estamos juntos Pela cultura Pelo amor Pela arte Pela saúde Estamos juntos Obrigado, nossa lenda Obrigado, toda a nossa lenda Obrigado, os bastidores Obrigado, toda a nossa comissão A lenda do Juro Paris Agradece Especialmente Em primeiro lugar A Deus Obrigado Por nos proporcionar Muita garra Que Deus continue nos dando Muita saúde Um espetáculo Chamamos A nossa comissão Obrigado Dona Nogueira Obrigado Israelson O Chope Zé dos Santos Vamos apresentando Os nossos destaques Pedimos desculpas também Por algumas falhas Foi o que nós podemos fazer Pra trazer e continuar a arte Da nossa Pra continuar a arte A nossa cultura O nosso xingado O nosso jeito Pedimos desculpas por algumas falhas Nós vamos, se Deus quiser No próximo ano No próximo ano apresentar Todo o nosso trabalho Mas obrigado mesmo Chamamos a nossa comissão aqui Cristiano Melo Dona Nogueira Nós vamos, se Deus quiser Obrigado Sávio Colares Que lindo espetáculo Parabéns Eu quero chamar o presidente da lenda Jurupari Nonato, boa noite Boa noite, Sávio Que momento gigantesco Boa noite, povo Presente É um prazer Mais uma vez Estar perante vocês Que momento gigantesco E brilhante Essa apresentação E também A participação Do Instituto Xil Que levantou E a galera Parabéns Em nome da associação Mais uma vez Em nome da associação folclórica Além do Jurupari É um prazer Imenso Estar participando Dessa live Cultural Fizemos a nossa Na Avó Linda Foi top O Instituto Xil Está de parabéns Junto com toda A parceria que teve Além da Nau Pirá Que não teve Não está presente Mas Por forças maiores Deus Não quis que ela Estivesse aqui Tenho certeza Que lá onde Tiver a mãe Da presidente Está com Deus Então está de parabéns Uma salva de palmas A linda da Nau Pirá É a princesinha Era a Purina Agora é a princesinha É a Marabéns Sávio É um prazer imenso Nossa cultura está aí É rica Nossa cultura é rica Em todos os sentidos A nossa cultura Hoje Ela abrange Vários tipos De cultura Gambar Etc Etc Mas hoje O Instituto Xil Está de parabéns A lenda do Jirupari Está de parabéns A coordenação Da Jirupari A família Jirupari Está de parabéns Os torcedores Da família Jirupari Está de parabéns Ao meu amigo Jorge Leite Onde estiver Fez parte Dessa família Está de parabéns Entendeu? O Chope, o Tinico O Robertinho A coordenação Geral da lenda Meu imenso Obrigado Sem vocês Nós não somos nada Parabéns Parabéns mesmo Sávio Mais uma vez Eu estou Talado Porque Como a minha amiga Thaís fala Paquetado A ripoca Era para estar Mas tem Henrique Barros Cunha Poranga Gilberto Barros Renato Rodrigues O Irapuru Da Amazônia Deu um show Filho da Terra Entendeu? Filho da Terra Está aí Cunha Poranga Minha filha Guerreiro Símbolo Natinho Fruto dessa cultura Trade-se Porta Estandarte Se criou Henrique Karina Tudo aqui Tudo é destaque Itens na lenda Tanto na Tucumã Gilberto Pariapurinanga E sabe Qual a importância Da cultura Do nosso município E hoje Com essa iniciativa Eu tenho certeza As lendas terão Galpões Com certeza Terão galpões Uma verba boa Para administrar Em nome de Jesus Vai ter isso Entendeu? Uma coordenação Mais rígida Tanto na parte De jurado Organização de quadra De arquibancada Sabe? Uma coisa Que o J.J. Tentou-se lá Do fundo Tenho foto Do J.J. Trazendo Fazendo Toda essa Transformação Da cultura Então para mim É uma emoção Muito grande Dizer assim Olha Eu sou filho da terra Eu, Tini Cuchu E o Robertinho Fizemos Trazemos Da afro-brasileira Dança africana E Lenda do Jirupai Em 99 No dia 4 de abril Foi fundada Isso para nós É um orgulho E você faz parte Dessa história Você, Tuxi Hoje Mário Rouros O Cacá O O O Amazonino Amazonino Todo esse pessoal Aí, cara O Doutor Cássio Coutinho Cara Ei Eles trataram a gente Com todo orgulho Com delicadeza Parabéns Mário Todos vocês O público Que veio hoje Aqui Eu sei que Era para ser mais gente Mas infelizmente Não pôde Por causa dessa pandemia Mas eu tenho certeza Que nós deixamos Nosso recado A Jirupai Estar firme Forte E viva Para o que der E vier Uma salva de palmas E o Instituto Chiu Pode contar com a lenda Tamo junto Obrigado, Sávio Obrigado, Donato Parabéns Obrigado mais uma vez Belíssima apresentação Boa sorte Tchau, gente Até a próxima Não esqueça de compartilhar Lá na página Do Instituto Chiu No Facebook Youtube Compartilhe e comente Nosso muito obrigado A todos os nossos apoiadores Prêmio Feliciano Lana Amazonas Cultura de Valor Secretaria Especial da Cultura Secretaria de Cultura Economia Criativa Governo do Amazonas Ministério do Turismo Governo Federal Nossos patrocinadores Consultório Odontológico Dr. Cássio Goutinho Prime Consultoria Empresarial Drogaria AC Pharma Manachique E.B. Edson Buzaglo L.M. Modas Ana Lu Moda Kids Alcastro Loja Tudo Tem E agora A pioneira Vou chamar O apresentador oficial Da lenda Do Tucumã Com uma salva de palmas Alciro Neto O LicUE A As Ex As As A As 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 Boa noite, meu povo querido de Novo Aribuanã É com muita alegria e com o calor do coração pulsando no peito Que eu anuncio a todos vocês a lenda mais tradicional dessa cidade O povo de Novo Aribuanã é um povo extraordinário, um povo talentoso e simples Valorizamos a nossa cultura, o folclore tucumanense Oriundos da miscigenação dos munduruku, dos mura, arara, cinta larga Surgiu essa gente feliz que gosta de brincar de lenda Somos um povo guerreiro e humilde, batalhador Que vive nesse solo sagrado Nesse solo sagrado onde vê o encontro dos rios Aribuanã e Rio Madeira Que com o brilhante pôr do sol são fontes de inspiração para os mais criativos poetas Que com a sua música as lendadas transformam a poesia Que nessa noite na voz do nosso Irapuru irá dominar esse palco Senhoras e senhores, nessa noite com o fruto, com o tema O Tucumã, fruto da vida Nós levantamos a bandeira da cultura popular E vamos apresentar para vocês a história A história da lenda do Tucumã Que em 1997, um grupo de jovens, astutos e criativos Criaram essa lenda Com o intuito de preservar as suas origens A sua cultura E é com essa alegria Quebrando barreiras desses tempos sombrios Que vamos conquistar o coração de todos vocês E eu convido vocês a se deixarem levar Por esse swing tribal Que você só encontra aqui em Novo Aribuanã E eu vou pedir uma salva de palmas Para a história viva Está chegando ele Índio Matudor Vejam senhoras e senhores Ele vem para fazer o seu contato Com esta civilização Com as suas penas A pintura corporal E nas suas mãos Nós vamos apresentar O fruto Símbolo Dessa cidade O Tucumã E para compor O cenário Do espetáculo O fruto da vida Vem aí As Amazonas Os araras Cintas Cintas largas E os mundurucos Observem senhores O espetáculo da lenda do Tucumã Os nossos lindeiros Com as suas indumentárias Nas cores da floresta amazônica Batendo os pés no chão É a cultura É o folclore De Novo Aribuanã E para Conduzir o nosso espetáculo Ele que está estreando Vem aí Filho dessa terra A galera vai aplaudir Ayrton Barros Boa noite, gente Simbora, minha linda Eu vou Bora Vem aí Estou por aqui Está chegando A lenda do Tucumã A mais querida A mais tradicional Dançando Eu não quero ver Ninguém parada Eu não quero ver O meu povo É A pureza desses rios Refletindo o azul do céu E o peixe das matas Vem no fundo das paisagens Avermelhar o pôr do sol Por detrás Canta comigo, vá! Por detrás De todo encanto A natureza Oculta Sinistos mistérios Sinto na mata No fundo desse rio Começamos a nossa apresentação Lago preto do xará De sinistros e cantos Do apogeu Vela sagrada Deusa e ação Sinto som da Iara Espirito das águas Eu vou do Eu vou do laranja Galotei a dozela Pra beira do rio Ia levar pro seu habitar Seu habitar Canta E vale do madeira Vale do madeira Vale mão assombrado Vale de mistérios Surgiu das encostas do medo O vale cantado Uma noite de luar Lua cheia Obra grande Surgiu Surgiu Vem tomar o fruto da vida Os nossos lindeiros Dançando O chão se abriu Aperando o voo Algo sublimercial As medias Na internet Vamos todos juntos Na voz de Ayrton Barros Eu não quero ver ninguém parado Vamos dançar É a valorização da cultura popular É a diversidade profônica É a linda do Tucumã De história passada De cantos mil De o quê? De cantos mil Vale do madeira Vale do madeira Vale mão assombrado Vale mão assombrado Vales e mistérios Surgiu das encostas do medo O vale cantado Bora! Tá bonito, tá bonito Que que é isso, megana? É a lenda do Tucumã Repito, a mais campeã A mais tradicional É alegria, é o fomore Na pureza desses rios Refletindo azul do céu E o verde das matas E no fundo das paisagens Avermelhar o pôr do sol Bora! Os nossos planetários Apresentam para o público presente Pra você ligado aí no Youtube No Facebook Aprenda a dança de Tauber e Bonan Abrindo-se as portinas E o peixe de vaga das lindas E o peixe de vaga das lindas E o peixe de vaga da linda do Tucumã Vale de Vales e o peixe de vaga da linda do Tucumã Vale de mistérios Surgiu das encostas do medo O vale cantado Uma noite de lua Uma noite de lua cheia Cobra grande surgiu Surgiu Barrancos tombaram O chão se abriu A fera flutuou Logo submetido Príncipe das trevas Honorado Atracidão De calafriz Remanso do cantagalo De história e passado De cantos mils De cantos mils É contagiante É o swing da lindade do Tucumã Vale de mistérios Vale de mistérios Contagiando o palco Nas cores verde e laranja Aí está o nosso irapuru A intumbá-los Sensacional É a felicidade do povo De novo Fora da galera Alegria, alegria Tá só começando Senhoras e senhores Essa é a lenda do Tucumã A mais tradicional A mais querida E os nossos leiteiros Aí ó Como é que é A coreografia Os aplausos Para a lenda do Tucumã Senhoras e senhores Muita atenção A lenda mais tradicional Nesse município Vai trazer agora Mais um item estreante Mostrando a beleza Das mais belas Goiães Dessa cidade E trazendo é claro O símbolo da nossa lenda Em movimento Vem aí Vem aí Porta Estandarte Os lendeiros recebem a nativa E mostra pra galera Seu liturgiado E mostra que é o fruto mais saboreado O fruto mais belo é o Tucumã Não pode voltar hoje Na mesa da manhã E mostra pra galera Seu liturgiado Mostra que é o fruto mais saboreado O fruto mais belo é o Tucumã O fruto mais belo é o Tucumã Não pode voltar aonde Na mesa da manhã O laçado chão E vem E ela é gostosa O fruto mais belo é o Tucumã Trazendo o estandarte Esse estandarte Pra quem não sabe Retrata a primeira pintura Lá em 1997 É a tradição da lenda do Tucumã Mas mão dela Era ela Linda, linda, linda O nome dela é Ana Sousa Dançando, bailando O mundo quer te ver Hoje é o nosso estandarte O nosso símbolo A nossa cultura E mostra pra galera Seu liturgiado Mostra que é o fruto mais saboreado O fruto mais belo é o Tucumã Não pode voltar hoje Na mesa da manhã E ela é gostosa O fruto mais belo é o Tucumã O Tucumã Nessa terra brincadeira O povo recebe Ana Sousa Para dançar Trazendo o estandarte Ela é linda Seu corpo suave Mas brilhante De novo Tucumã Dança, dança E faz a festa É a magia acontecendo Que que é isso Que que é isso Que que é isso Minha galera Isso é Tucumã Olha como ela baila Olha como ela gira Apresentando o nosso estandarte Cadê os aplausos Minha galera Para ela Que trouxe O símbolo Da nossa lenda Em movimento Os meus parabéns Mas a festa Não pode parar Senhoras e senhores Todo o meu público presente Aqui na internet Nas redes sociais Até que mesmo Nas mesas E nas arquibundadas Vamos receber Mais uma nativa Filha dessa terra Vem aí Ela Que também é estreante Vem muita beleza Por aí Está chegando A Índia Guerreira Oi O nome dela É Baby Anne Gouveia Chegando Linda, linda, linda Os seus traços tribais Representam A beleza Do povo de novo Aricuanã E quem do me parece És minha linda mulher Tu és a musa Dos meus sonhos Vem me encantar Com o seu lindo olhar A natureza Me enfeitiçou E o teu chicado E o teu bailado Vem me mostrar Cunha poranga Girifara Sabe Canta, é O prazer E o povo recebe A natureza Fez você Linda, cunha Linda, cunha Vem, vem, vem Vem Como é que é isso Do Trazer Felicidade balançando A arena Para todo mundo ver Linda, menina Cunha poranga Galera, vibra e canta Olha a garra Da nossa índia Guerreira Dançando Linda, menina Cunha poranga Galera, vibra e canta Ao som do tambor Nasceu minha paixão Vem, vem, vem Vem, vem Se apresentando Para o povo de novo Alipurã É a mais nova Índia guerreira Da lenda do Tucumã Dança, dança E o povo quer te ver dançar Tu és menina, mulher Tu és a musa dos meus sonhos Vem, vem, vem Cantar Com o seu lindo olhar A natureza me enfeitiçou E o teu jingado E o teu bailado Vem, vem, me mostrar Cunha poranga Gira e falha Canta, é O prazer A natureza fez você linda Cunha Vem, trazer Felicidade Felicidade Valançando Índia guerreira Ela que vem De onça amazônica É um sinal Na verdade É a mensagem Da lenda do Tucumã Para preservar A nossa floresta Os nossos animais E a nossa selva Os aplausos Parabéns Viany Gouveia Linda Estreante Nossa Índia guerreira Meu querido povo Do Brasil e do mundo Amazônia Pede passagem Para abrir a cortina Verde E vamos contar uma história Aqui Que aconteceu Na direita Do rio de Novariponã Um velho cacique Já cansado De muitas batalhas Resolveu passar a casta Para seu filho Tucum Que por muitos Era considerado O filho de Tupã Por sua força Pelas suas batalhas Mas querendo fazer isso Em vida O cacique Convida Todas as tribos Das redondezas Para celebrar Ao som Da dança Da amizade Esse grande marco Vem aí As Amazonas Os Araras Mundo Urucu E sim Da Laga Bora Minha galera Essa é minha lenda Essa é minha paixão Esse é meu amor Prepara o terreno Mundo Urucu A grande tribo Acabou de chegar Trazendo o quê? Trazendo seus feiticeiros Intermediários Entre os filhos Os grandes espíritos Obra a primeira Do Criador Espalhou pela vida O cera Recimento E o madeira Os filhos Da criação Criaram suas danças Criaram seus cantos Os traços Dos nossos lembreiros A pintura corporal O bater dos pés Do chão As penas As danças Estamos celebrando A passagem de Tucum Para se tornar O chefe da demo Os índios Primeiros habitantes Dessa terra E o grande criador Do pão Espalhou Nas imbocaturas Desses afluentes Amazônicos 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 No nosso palco E o madeira Os filhos Da criação Criaram suas danças Criaram seus cantos Criaram suas crenças E seus entoaram Revolta E voltaram a cubra Desfilaram segredos Ocultos Da natureza A dança Criar O herança De um povo Dançando Os índios Os primeiros habitantes Dessa terra E o grande criador E o grande criador Do pão Espalhou Nas imbocaturas Desses afluentes Amazônicos 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 E os guerreiros Mundo do Cruz Se que eu fraternizam A grande nação Na tradição milenar Dançam a dança Da amizade E os guerreiros Mundo do Cruz Se que eu fraternizam A grande nação A tradição milenar Dançam a dança Da amizade Entre a tribo dos araras Os araras Tribo das amazonas As amazonas guerreiras Se ainda larga de eles Mudurucu Com a sua bravura De novo Entre a tribo dos araras Tribo das amazonas Tribo das salaras E a modura do Cruz 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 Sai do chão Isso é Tucumã A mais campeã Sensacional Os aplausos Para os nossos Lendeiros Nessa batalha Da dança tribal Apresento para vocês A passagem Do grande cacique Mudurucu Para o guerreiro E agora Eu tenho A honra De chamar ele Representando O guerreiro Tucum Vem aí Guerreiro Simbolo Vamos cantar Vamos bailar Vem com a Tucumã Ele Que também está estreando Na lenda do Tucumã O nome dele é Heavy Podriguei É peça na aldeia Traga Caxiri E que os deuses da luz Iluminem a nação Tomorizu Fundo E cora mata Chefe de grandes alteias Vieram a Maracascar Caxiri Taruba Taruba Caxiri Tomorizu Fundo na mata Caxiri Taruba Taruba Caxiri Tomorizu Fundo na mata O velho cacique No centro da aldeia Chamava a tripa O grande ritual Ele que recebe a caixa Agora é o guerreiro mais poderoso Combi a chefe da tripa Seu filho do cu Do alto Do cu Rio Apaite E ariguanã Descendente escolhido Índio destemido A chefe da nação Do cu Apaite Descendente escolhido Índio destemido A chefe da nação E da tripa O mundurucu E da tripa O mundurucu Esse é o nosso guerreiro símbolo É a tripa O mundurucu Kevin Rodrigues Estreando Dançando Os nossos Lendeiros E é fecha É festa na aldeia Traga Caxiri O mundurucu E os deuses da luz Iluminam a nação Tamborizu Tamborizu Amava a tripa O grande ritual O velho guerreiro de grande batalha e de tantas sabedurias Nomeia a chefe da tripa Ele é o mais forte Grande do cu Apaite Agora líder Da tripa O mundurucu Fazendo a sua evolução O sua tribo O sua tribo E as tribos vizinhas Apaite Eu sou clora indígena É cultura popular É foco É foco E da tripa O mundurucu E da tripa O mundurucu E da tripa O mundurucu O mundurucu Aí está ele O nosso guerreiro símbolo Kevin Rodrigues Dançando Na sua dança tribal Os seus traços Indígenas Ele vem com a cobra Símbolo da força amazônica O que é isso minha galera? Quem gostou vai aplaudir Senhoras E senhores As cortinas Da floresta amazônica Vão se abrir E é no município De Novo Aribuanã Onde acontece Um dos maiores Festivais De lendas do mundo É senhoras e senhores No interior Do Amazonas Na floresta amazônica Acontece Um dos maiores Festivais E agora Contarei para você aí Uma grande história Esse guerreiro do clube Ao receber Um presente No seu grande rito De passagem Ao final da festa Resolve abrir E aí Ele está aqui Representando a garra Dos munduruku Para apresentar Para todos vocês Essa grande batalha Contra a grande Entidade do mar Ele recebe Um presente curioso Que logo Encanta os seus olhos A grande fera Disfarçado de índio Será que Tukum Irá abrir Tukum encantado Abre O grande presente E a escuridão Toma conta Da grande tribo Dos munduruku Os guerreiros Munduruku Vão desafiar A grande fera E a batalha E a batalha Lendária Vai começar A grande entidade Do mal Começa a cair Mas ela é forte E Tukum O guerreiro Mais poderoso Da aldeia Também Começa A lutar Senhoras e senhores É o folclore Amazônico E eles matam A grande Entidade do mal Será que a paz Voltará a reinar Na lenda Dos mundurukus Mas Não observaram Que nessa grande Batalha O índio Tukum Caiu Estará vivo Ou não Os índios Começam A pedir ajuda Começam A chorar Não pode ser O índio Tukum O que será Que aconteceu Com ele Convocam Então O poderoso Xamã Para iniciar O grande Rito Pelo bem De Tukum Senhoras e senhores Vamos receber O líder espiritual Dos mundurukus O grande Xamã Ele vem Invocando As forças Do mal Será que Conseguirá Trazer Tukum De volta Para sua Aldeia É o folclore Da Amazônia É o povo Lindeiro Mostrando A sua arte Os aplausos Aê 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 De Arouco Cerimonial A maldição De Tukum O nome dele É de Mônio E somente no trigo E somente no trânsio Pajé Alucinado Alcança a visão Foca aos teus Estalteira Ele vem para evoluir Invocar os espíritos Para celebrar A vitória Do povo Do mundo Do mundo Do mundo Do mundo Do mundo Escontra a entidade Maléfica Dança que os bales Espanta Dança Pajé Quebra o feitiço Da noite escura Profanado Da fé Dança que os bales Espanta Dança Pajé Quebra o feitiço Da noite escura A profanado Da fé Dança Magalhães O nosso experiente Xamã Na sua evolução Dança Maruco No ritual Ele Que representa Nesta noite O grande líder Espiritual Munduruku Chamando A sua tribo Para bater Os pés do chão Aue 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 Lindo 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 É a linda Do Tucumão O derroteio profano Invade a floresta Todos os entes Da noite Vão se libertar Dançadores Marugos Avançam Na mata Em busca Em busca de Aru No cerimonial A maldição De Tucumão Castiga As máscaras E somente no transe O pagé Alucinado Apresenta Apresenta Todos os espíritos Maléficos Dominados Ele traz Para o seu corpo Para tranquilizar Os guerreiros Mundurkus E com as suas asas Ele faz Uma viagem No solo Sagrado Envolcando os espíritos Da noite escura Profanado Da fé Esse é o nosso Xamã Dança que os males Espanta Dança pajé Quebra o crentiço Da noite escura Profanado Da fé E dança Marugo No ritual O veleno De aro Te protege Do mal E dança Marugo No ritual O veleno De aro Te protege Do mal Uma coreografia De Leandro Ribeiro Filho dessa Terra Lendeiro Da lenda Do Tucumão Feliz Brincando Com o nosso Xamã Os aplausos Para esse grande Momento tribal É a cultura De novo Aripuanã É a lenda Do Tucumão Apresentando Para todos vocês E para o mundo Esse festival Cheio de alegria De magia De dança E continuando A história O guerreiro Tucumão Depois Do rito Do nosso Xamã Foi enterrado No terreiro Dos mudurcus E após Sete dias E sete noites Nasce Uma grande Palmeira Nativa Uma palmeira Cheia de garra E traz O grande Fruto O fruto Da vida O Tucumão Símbolo Dessa terra Vamos festejar Na voz Do nosso Uirapuru Ayrton Barros Vamos juntos Celebrar A cultura De novo A Aripuanã Bora! Na... Ei, ei, ei Na palma da mão Ei, 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 ei A malação do que? A malação dos braços Dos gregados da Pula, sai do chão É nossa posse de saudade E cadê o índio de um ator? Senhoras e senhores Estreando na linda do Tucumã Filho dessa terra Aí do mar Adeus, adeus, adeus Adeus, meu povo querido Que também é estranhante A nossa linda guerreira Muito obrigado, você que vai continuar em casa De novo, ar e panam Olha esses traços Olha essa dança linda, linda, linda Viram a mesa do Tucumã Viram a mesa do Tucumã Fruta símbolo da terra A nossa terra A nossa terra De novo, ar e panam E também Ana Souza Trazendo o símbolo Da nossa linda envolvimento Essa pintura É uma arte Que foi feita em 1997 E nessa hora é de ver A cultura Perguntar a bobeira De novo, ar e panam Ei, 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 ei Ele que representou no mundo Aí está Kevin Rodrigues O nosso guerreiro se embolou E os nossos lindeiros aí, ó Ei, 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 ei Adeus, adeus, adeus Senhoras e senhores, muitíssimo, obrigado por comparecerem Povo forte, povo forte de toda manhã E tem o que, tem na mesa Tucumã A farinha para a onda aqui, fresquinha, 21 da terra A nossa terra, a nossa terra, de novo a Impulcão Sensacional Parabéns aos nossos lindeiros Que se dedicaram em dias de ensaio Aos nossos itens individuais O nosso muito obrigado Em nome da linda do Tucumã Agradecemos do fundo do coração A todos vocês E pra encerrar, pra encerrar, só mais uma né Ayrton Pra encerrar, a gente vai cantar esse grande sucesso Que carrega um dialeto muito especial Conheçam o famoso Chiu Na voz de Ayrton Barros Canta Ayrton Bora né galera E na palma da mão, nas mesas E nas arquibancadas, você em casa também Vem, 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 vem Pra terra do Tucumã Vem, 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 vem Isso é amor, isso é paixão Parabéns Galera tremecidora Ao Instituto Chiu Pelo grande projeto Vem, 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 vem Vem pra novo Aripuanã Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem entrar na Tucumã Celebra Eu vou mostrar quem manda aqui Dançando é o som de Chiu Amaz, campeão Somos filhos de Tupã Do porzão que traz a noite Brinco de lenda no terreiro Te espero Canta E quem sabe vai cantar Chiu Só se ouve aqui Sou matuto com amor Como varia em Tucumã Eu sou de novo Aripuanã Chiu Só se ouve aqui Sou matuto com amor Como faria em Tucumã Eu sou de novo Aripuanã Nós somos de novo Aripuanã O município fantástico Do nosso grandioso Amazonas É com muita alegria Que eu agradeço você aí Do outro lado das câmeras A todo o público presente Vem, vem, vem Conheçam o Fertileiras Vem, vem, vem Vem, vem Pra terra do Tucumã Vem, vem, vem Os nossos coordenadores Isso é amor Isso é paixão E vamos receber Com muitos aplausos Os coordenadores Isso é Tucumã Da lenda do Tucumã Vem, vem, vem Vem, vem Vem pra nova Aripuanã Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem lenda na Tucumã Eu vou mostrar A gente vai mostrar Que manda aqui É uma nova história Da lenda do Tucumã Somos filhos de Tucumã Do poro sol que três na noite Brincu de lenda no terreiro Te espero E a galera vai cantar Como é que é? Chiu! Só se ouve aqui Somo a tudo com amor Como o farinho do Tucumã Eu sou de novo Aripuanã Chiu! Só se ouve aqui Somo a tudo Só se ouve aqui Somo a tudo com amor Como o farinho do Tucumã Eu sou de novo Aripuanã Com muito orgulho Com muito amor Aripuanes Para toda a humanidade Sobre as missões De Nossa Senhora da Conceição O folclore hoje Abre a grande porta da cultura Chiu! Para vocês Obrigado meu povo! A lenda do Tucumã Valeu! Que coisa linda Parabéns Realmente Se sentir no festival Que bacana Na dor De tantas vidas Ceifadas A gente aqui Precisa respeitar O distanciamento E o uso do álcool em gel Mas nesse momento Eu quero chamar O Nick Nick chega aqui Chega aqui De repente Jardinho Nick Chega aqui Nick Chega aqui Nick Por gentileza Aqui Nick Por gentileza Nick Que grande espetáculo E que momento Mágico Que o Instituto Chiu Proporciona Nesse momento É O Instituto Chiu Nós somos poucos Participantes Mas Com certeza Muitas cabeças Pensantes Só em prol Da cultura Riponaense Não só Em termos De danças Mas também Mas também Em termos A trabalhar Em termos Do meio ambiente Através Da literatura E de outros Espetáculos E contos E lendas E fadas Que pretendemos Desenvolver Para desenvolver A cultura E a mentalidade De um povo Observa-se Que as nossas Crianças Estão precisando De mais carinho Mais atenção E mais oportunidade Para desenvolver O espírito Artístico E a compreensão Cultural Porque todo ser Que inverte E trabalha Em pau Da cultura É uma história E todo homem Que faz história Ele não morre Ele só falece E o que nós Temos que fazer Para não falecer O homem Ele planta Ele colhe Mas não quer dizer Que ele vai plantar A segunda E vai tirar A quarta E nós plantamos Uma grande semente Em prol de vocês Em prol da nossa cidade E eu quero Pantetear Nós vamos querer Pantear Pantetear, né? Eu não sou muito bom De vocabulário Não, entendeu? Mas o meu coração É legal Então Hoje ninguém Se interessa ainda Para preservar E conservar O símbolo Da terra Que é o Tucumã Pretendemos desenvolver Um tema No outro ano Falar sobre O Tucumã E o fruto da vida Seus derivados E a sua importância Para a vida E para a saúde E o desenvolvimento De muitas doenças Quem dera eu Hoje Se eu tivesse A facilidade A oportunidade De estudar Como hoje Tem faculdade Até debaixo Do assoalho Só falta Querer pegar Mas nós fizemos Uma coisa De guerreiro De Pessoas Que pretendem Desenvolver A cultura Do povo E arriscamos O nosso Suor Como diz A lenda Do Tucumã Nossa pele Vermelha Não pode Descorar Correto? Então por isso Tudo que Pretendermos fazer É melhorar A vida Deste povo Em todos os aspectos E assim Eu deixo A minha mensagem E dizer Para todos nós Que nós temos Que aprender A matutar Para as coisas Existem muitas coisas Que ainda não aprendemos A matutar A gente só olha A gente não espia Porque quem olha Não enxerga Só enxerga Quem espia E nós temos Que espiar Que o futuro Dessa nação É ter cultura Desenvolver teatro Com as crianças Desenvolver Um monte de coisas Para se tornar Um grande artista Meu muito obrigado Um abraço E um cheiro Em todos nós Beleza? E representando O presidente Jardinho Numa grande festa Olha Parte do recurso Arrecadado Nessa noite Serão comprados Brinquedos Para distribuir As crianças No Natal Jardinho Ah chegou 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 o presidente Aqui Jumar Que grande festa O Instituto Chil Nos proporciona Junto com as lendas Posso? Antes do Meu presidente Então Pessoal Muito boa noite Parabéns ao Instituto Chil Em nome de todos Que estão Mário Ele Frank Todo o Instituto Chil Vocês estão Tomando uma Uma pinga Lá na beira Lá na beira do barranco No arraial Do divino Espírito Santo Aí vamos fazer Uma coisa Que conte A nossa história Aí vamos fazer A lenda do Tucumã Aí nós criamos Lá A lenda do Tucumã E eu sou uma pessoa E bem O Mário O Mário está dizendo Aqui assim Tá ok Então obrigado a todos Muito obrigado mesmo De coração Oi Boa noite a todos É O Jardim disse quase tudo aí Eu e ele Nós fomos muito teimosos mesmo E graças a Deus Fomos abençoados Por Desenvolver essa ideia Né Jardim E hoje ela Como a Tucumã Apresentou hoje aqui Que é Tucumã Fruto da vida Né Mas a questão A gente ia levantar Hoje aqui É não só o fruto Da vida humana Dos índios Da descendência De Novo Iponã Mas sim O fruto da cultura De Novo Iponã Isso que nós tentamos Explicar através desse tema Que além do Tucumã Ela é o fruto Da nossa cultura Entendeu Porque através dela Através dessa semente Que foi plantada Eu, Jardim Romênique Marquinho Aranha João Orlando Francisco Lima Cocó Dils Coelho Através dessa semente Brotaram Ramas E frutos Que foi as outras lendas Que hoje fazem parte Uma completa Uma completa a outra Eu fiquei meio triste Ali Na entrada Porque Alguns amigos meus Da Lenda Tucumã Brincantes Queriam ingresso Para entrar Eu falei Gente, eu não tenho ingresso Porque o evento Não é da Tucumã E foi designado Para as X pessoas Então eu resolvi Ficar lá fora Com eles Porque para mim Seria injusto Eu estar aqui dentro E os brincantes Lá fora Então infelizmente Eu vi um pedaço Da Lenda Tucumã Porque eu não achei justo Ficar vendo aqui E o pessoal E o pessoal da Tucumã Lá fora Querendo entrar Infelizmente Por conta da pandemia É Houve Essa organização Mas quem sabe Outro ano Que essa doença Vai se Vai ter a vacina E graças a Deus E outro ano Vamos poder fazer Uma coisa Para o público todo Para o pai de família Para todos Virem participar Muito obrigado ao Mário Ao Elio Frank Que ele é parceiro Da gente Muito tempo Os meninos da banda E é um instituto Que vai ser Vamos dizer Uma mãe das lendas Muito obrigado a você Você também faz Parte dessa história Se não fosse você Através da JT Isso daqui Não existiria também Valeu aí Que sabe Uma coisa Que esses pais de S Que estejam aqui Criam uma feitiçaria Para que acabe Com a pandemia É isso aí Valeu Nosso muito obrigado A todos os apoiadores Prêmio Feliciano Lana Amazonas Cultura de Valor Secretaria Especial da Cultura Secretaria de Cultura Economia Criativa Governo do Amazonas Ministério do Turismo Governo Federal Os patrocinadores Consultório Odontológico Doutor Cássio Coutinho Prime Consultoria Empresarial Drogaria C-Farma Manachique E.B. Edson Buzaglo L.I.M. Modas Ana Lu Moda Kids Alcastro Loja Tudo tem E agora Atual campeã Resistência Cultural Quando eu cheguei no terreiro Onde mora meu amor Quando eu cheguei no terreiro Onde mora meu amor Acorda meu povo Que a Purinã já chegou Acorda meu povo Que a Purinã já chegou Novo Aripuanã Terra do Tucumã Onde as águas se encontram Rio Madeira E Aripuanã E o sol sobre as matas Parece tudo queimar É de onde os canteiros tiram Inspiração para cantar E no grande Femanap Nossa Senhora Exaltar Novo Aripuanã Terra de muitas riquezas Onde as lendas Mostram para o mundo A nossa Beleza Boa noite Novo Aripuanã Boa noite Amazonas Boa noite Brasil É uma honra É um prazer imenso Apresentar nesse momento A lenda Do A Purinã O Guerreiro Cobra Eu sou Wanderley Reis Apresentador Oficial Da lenda A Purinã Verso e lendas Live show 2020 Parabéns Novo Aripuanã Parabéns Instituto Chile E agora eu quero ouvir Você que está na sua casa Você que está no seu carro Acompanhando através do celular Onde quer que você esteja Conheça A bicampeã Do Fécio Lendas De Novo Aripuan Lenda Rapurino E quem ama a nossa cultura Dá uma salva de palmas Parabéns Parabéns Lenda Do Tucumã Parabéns Juro Fari O meu eterno Abraço E agradecimento A lenda Naupirá E especialmente A minha amiga Doracima Galhães Nesse momento Nós Nós da lenda Do Apurinã O Guerreiro Cobra Trazemos Trazemos O tema Principal Da nossa live Resistência Senhoras E senhores Ano de 2020 O ano marcado De superação De resistência Quantas vidas Não se foram E quantas pessoas Não foram buscar Nas plantas medicinais Principalmente Principalmente no Mastruz No chá Do alho Para tentar Combater o coronavírus Esse ano Bateu a saudade Do Fércio Lendas Estamos em dezembro Para finalizar o ano Para mostrar para o mundo A nossa cultura Por isso O Instituto Xil Juntamente Com as lendas Organizaram O Fércio Lendas Live Show 2020 E agora Eu quero apresentar Nesse momento A banda Apurinã Filhos De Novo Aripunã Filhos Do nosso Solo sagrado Que a batida Do bumbo É a batida Do nosso coração Para comandar O espetáculo Da nossa lenda Eu quero Chamar ele O item Nota 10 Do festival O item Bicampeão Do Fércio Lendas Essa voz Essa voz Quem somos Quem somos nós Essa grande pergunta Iremos responder Em forma de música Letra e música Do professor Elzo Mitoso Filho De Novo Aripunã Da voz Pele Frank Siqueira O Irapuru Da Amazônia Sabe quem sou eu Sabe quem é você Sabe quem somos nós Somos o resultado Da inspiração Daqueles que vieram Em nossa memória Ancestral Somos a resistência Cultural Vemos daqueles que dançavam No boi brilha a noite Nas danças do papagaio Aburirão Valor do peste e galo Tio Romildo Perigoso De Afelida E Dona Maria José Suas batucadas De canções Você na sua casa E não pode sair Eu sou o Irapuru Do Irapuru Do Irapuru Da Amazônia A resistência No destino E do meu chapéu No bandeiro Do Timistinho Traçado nas mãos Por Dona Maria Vicente Seu teneirá Está no sabor Do caldo regional A goma e o xambu No corpo e no camarão No toque de Dora O filho E Dona Domingas Preparando o tacacá Quem sou eu? Sabe quem é você? Sabe quem somos nós? Quem sou? Sabe quem sou eu? Sabe quem é você? Sabe quem somos nós? Somos semente plantada ao tempo ancestral Somos a resistência cultural Somos de novo a nipana Somos a purinã E não Sabe a lenda Sabe a apresentação Franck e Siqueira Do Irapuru Da lenda do apurinão Viemos daqueles Que contavam Receio de cobra Ao passar no folhearal A extração do artista Do verbo de seus ideais E o grito de resistência e paz Somos romeiros em procissão E nossa vadaí Nossas vencedoras Reza de parteira Diz em oração Nossa união A resistência está No clamor indígena Na batucada quilombola Seu direito de outrora Mas se o madeiro E seu ponto de briga Com cobra se for Somos a ponta da ilha E resiste a corredeira Maripodão Maripodão e rio marquei Medo de assombração São curupira Uma visagem Nossa proteção Sabe Sabe quem é a corredeira Sabe quem é você Sabe quem é você Sabe quem somos nós Somos sementes Somos semente plantada O tempo ancestral Somos a resistência cultural Somos de novo Somos a pura Somos a pura Amazônia Somos de novo Somos a pura Amazônia Sensacional apresentação E vamos compartilhando E comentando Na nossa live Essa é a nossa cultura E a nossa gente É Live Show 2020 E para matar a saudade Do nosso festa de lendas A lenda do Apurinã O guerreiro cobra Apresenta O espetáculo De lenda Iremos falar agora Senhoras e senhores Desse minto conhecido Na nossa região Chamado ponto O galanteador O voto O seducão das águas Aquele que seduz A donzela E surge Antes Ali Da meia-noite E vai embora Antes Que o sol surja Engravidando A moça mais bela Usa o seu chapéu Para esconder o furo Que tem no meio da sua cabeça Em forma de dança Em forma de dança Orografada Eu quero nesse momento Que o nosso estado do Amazonas O nosso Brasil Forme uma única tribo A tribo A tribo Do povo galanteador E na voz Dele De Frank Siqueira Iremos ouvir Iremos ouvir O voto O galanteador Do sul da Amazônia 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 Foi o bordo 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 Que empregou Espetáculo de apresentação Banda Furinã, além desse festival O Guerreiro Cobra O Espetáculo de Encenação O Teatro Céu Aberto Essa é a nossa cultura, essa é a nossa gente Trazendo um pulsado coração A nossa verdadeira cultura de Novo Arifurã Mestre Lendas 2020 Live Show Senhoras e senhores Você que está na sua casa Acompanhando esse espetáculo Que acontece aqui em Novo Arifurã No coração da Amazônia Para o mundo E você compartilha a nossa live Porque nesse exato momento A lenda do Apurinã Traz mais um item Traz aquela Que traz a cor A bandeira da nossa lenda A nossa guardiã da lenda Aquela que traz o bailado A leveza A beleza Da mulher do Cumaense Representaram nessa noite Pela Luiza Souza Filha de Novo Arifurã Filha do Guerreiro Apurinã Senhoras e senhores Para trazer o estandarte Da nossa lenda Trazendo as cores Da Apurinã Eu chamo Dança 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 aí de o caboclo Agora minha galera Vai lá Vai lá Dança minha E a porta em chandarte Vós tentas essa bandeira Combra pura que tu tem Hoje e amanhã Porta em estandarte Da lenda do Apurinã Fazendo-se nesse povo O azul do céu e do rio O verde da mata Ah que beleza O amarelo do sol E de nossas riquezas O vermelho que é do sangue Caboclo Vem forte estandarte Ergue essa bandeira Chama esse povo pra brincar Vem pra dançar Ser moço A guardiã já chegou Trazendo a nossa bandeira Com as cores que nos dão a vida Vida que faz a história História que está na memória De um povo tão sonhador Vem cá brincar Seu moço Que a linda guardiã já chegou Trazendo a nossa bandeira Com as cores que nos dão a vida Vida que faz a história História que está na memória De um povo tão sonhador E sempre com orgulho falareto De quem nos ajudou a ser A identificar Do voto encantador Curupira protetor E Chico Chidelo O pensador O pegador Dos mitos e das cansa As pernas rezais De Dona Maria José A vencedeira Das mãos que pariram vidas De Dona Creuza A parteira Das fantásticas histórias De Martinho, Rabino, Tapira e Nauara Do Cantagalo Do Cantagalo e da Cobra Grande Uma de São Mal no Mar Feito forte, espandarte Ergue a salvanteira Chama esse povo pra brincar Vem cá brincar Seu moço Que a linda guardiã já chegou Trazendo a nossa bandeira Das cores que nos dão a vida Vida que faz a história História que tá na memória De um povo tão sonhador Vem cá brincar Seu moço Que a linda guardiã já chegou Trazendo a nossa bandeira Das cores que nos dão a vida Vida que faz a história História que tá na memória De um povo tão sonhador O espetáculo de apresentação Da nossa porta estandarte Senhoras e senhores A nossa região Amazônica É conhecida Como uma região De muita riqueza Cultural Sagrada Onde temos O Curubira O Juma A Tapira E o Ara Sagrada E a lenda Do Apurinã Faz Nesse exato momento Uma justa Homenagem Aos mitos Eles que se tornam Para nós Os nossos Verdadeiros Guardiões Os guardiões Das florestas Dos rios Dos garabéis Na voz De Frank Siqueira Música Mitos Com a banda Apurinã Oh 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 La música Horografada Música Vou sofrer perseguição Da magia Dos eternos Guardiões Deste verde Comissado Paz, saco, fema, curubira Sugar, cigarro Se falha Sopra, fumaça e perturba O malveitor Se seguidor Dos animais E vai se esconder Na mata Uma tia Assovio Assustando o predador O espetáculo Espetáculo de coreografia Os nossos Brincantes Rapi, guarita, piranau Talvez É uma tia Poder Teologia Tribal De série Do porré de Juma Um golpe mortal Somos gurubira Mitologia da Amazônia Somos juma Somos juma Somos juma Espetáculo, ecografia, enorco artista, em água e céu Orógrafo, carlenta, apurinão Sensação Nosso verde, nosso chão Faz queimado em nossas matas Mil piratas em ação Vou sofrer perseguição A magia dos eternos guardiões Neste verde comensado Vai sapo, peima, curubira, fã Suga cigarro de palha Sombra, fumaça e perturba o malveitor Perseguidor dos animais E vai se perder na mata Uma tia surviou Assustando o predador Papi, guarita, pirata, urrara Mitologia tribal Descerido, corrente, jumal, golpe mortal Resetá, morre Somos Coru Pira Mitologia da Amazônia E vai se perder no وہen Somos Coru Pira Mitologia da Amazônia E vai se perder no coração Somos Coru Pira Mitologia da Amazônia Somos de um ar, somos de um morrer Ego Espetáculo Ecológrafia O nosso artista Ego Sensacional A apresentação Das nossas tribos indígenas A orografia Com o nosso artista Ego Ezel Essa é a nossa cultura De novo Aripurã para o mundo Você está conhecendo apenas um pouquinho da nossa cultura Eu faço um convite para você me conhecer no Aripurã Para me conhecer as nossas riquezas A nossa beleza A nossa riqueza cultural Senhoras e senhores O espetáculo O espetáculo letalho continua O espetáculo letalho continua Iremos trazer mais um item O item mais especial Ela que traz a beleza da mulher de Dom Aripurã O sorriso O sorriso A leveza E o bailado Senhoras e senhores E vocês E vocês A nossa briga Ela está chegando Ela está chegando E o sabor O sorriso E o amor de Dom Aripurã Minha da morena Cor do meu jardim Rara beleza em forma de mulher Tua singeleza O espetáculo de ver Tribo sagrada Dessa terra Vai te aplaudir 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 Amazônia Aplaudir Brasil Mas a tua beleza Corre em respiração Já guerreira Deus apurirão Vem valorizar nossa cultura Já guerreira Deus apurirão Brilha a tua beleza E me faz sonhar Já guerreira Apurirão História exata da nação Dita Glorena Cor do meu jardim Rara beleza em forma de mulher Tua singeleza O espetáculo de ver Tribo sagrada Dessa terra Vai te aplaudir 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 Brasil Espetacular Apresentação Da nossa índia guerreira É a mais bela Pela Pela Neste festival É a mais bela Ele é a bela Desse festival Morena A culpa é feita É a mistura Que enfeitiça os corações Minha precisa A magueira A protetora Destemida É das razões Ela chegou Pela rir Pela rir Pela rir Pela rir Pela rir Pela rir Tua singeleza Tua singeleza É o espetáculo de ver Tribo sagrada Dessa terra Vai te aplaudir 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 É a mais bela Entre a bela Desse festival Show, 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 show Essa é a nossa lenda Essa é a nossa Tônia Moranga A lenda do Apurinão O Guerreiro Cobra Traz mais um item O seu item de grande importância Que traz o pulsado do coração A lenda, o guerreiro símbolo O símbolo maior da nossa lenda Conta a lenda Que o guerreiro Apurinão A Cobra Grande Mora aqui próximo de Novo Anicorã No lugar chamado Laguinho Próximo à cidade de Novo Anicorã Conta a lenda Que Apurinão e Itamã Tinham ali um certo romance Mas pelo costume das duas tribos Não podia acontecer esse romance E por isso que surge o amor proibido Que nós, da lenda do Apurinão Iremos contar essa história Em forma de música e dança A apresentação do nosso guerreiro símbolo O salvo da banda Apurinão Na voz de Frank Siqueira Música Amor proibido A lenda Apurinão Apresenta mais um espetáculo De dança De cênica E de música Guerreiro símbolo E de cênica O salvo da banda E de cênica 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 Que se banhava A beira do rio Davan Davan No encontro adestido A beira do rio Proframos os costumes E a tradição milenar No mundo indígena No mundo indígena No mundo indígena No mundo indígena Mas forte que bravos guerreiros Voou o coral na mata Corre a pesada do rio Corre a pesada do rio E o canto da passarada O bote da onça pintada Cessaima Cessaima Feitiçaria E a paz que lança Cessaima E faz a moça acabar Cessaima Cessaima A flecha do amor Do copo e da lança Cessaima Cessaima É fogo E queimar O espetáculo Lentário Lenda do Apurirão Apresenta O seu guerreiro símbolo Anderson Logueira 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 Tem o bote fatal de uma onça pintada Toda tribo reunida Lembro no centro da aldeia porais E os guerreiros pintados com terra Se lançam na guerra, no sangue dos olhos E a tribo guerreira resiste ao invasor Expulso o pressão da sua terra sagrada Atacão e meança com a subadeira Com sangue valente e feitura na terra Resistência cultural Atacando toda na invasora Para de lagarto, defende teu chão Existência moral Obra de boi na brilha do luar Tem o bote fatal de uma onça pintada Música 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 Ex-potácula Apresentação Com o nosso chão O verdadeiro pajé O líder religioso Da nossa tribo Da nossa lenda Música Senhoras e senhores Você que está na sua casa Nesse momento Assistindo A live show Aqui de Noboriporã O nosso solo sagrado Conhecendo A nossa cultura Conhecendo A beleza de Noboriporã Conhecendo A riqueza Cultural Eu te faço um convite Venha conhecer Noboriporã Venha conhecer O nosso festival Eu estou te fazendo Um convite Bem especial Venha conhecer O nosso solo Sagrado Música Aqui Você come jaraki Come tucumã E é por isso Que nós Da lenda do Apuriporã Temos O nosso Eterno agradecimento Márcio do Tuxil A cidade de Noboriporã Esses aqui São os verdadeiros artistas De Noboriporã Nosso pajé Cunhavoranga Porto estandarte Guerreiro símbolo O voto Os brigantes A banda Polinã Conduzindo Esse espetáculo A céu aberto Obrigado Nossa Senhora Da Conceição Obrigado Noboriporã E nós Iremos Nesse exato momento Fazer Uma justa homenagem A Terra de Noboriporã A música se chama Terra de Noboriporã Música E para Conduzir Esse momento espetacular Com os nossos brigantes Com a nossa banda Apurinã Com o nosso Guerreiro simbo Porto estandarte Pajé E o nosso Oirapuru Frank Siqueira Música Terra de Noboriporã Nosso Nosso Solo Sagrado Ei 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 Canta a vez Atenção pessoal do Júri Pari Atenção pessoal do Júri Pari Atenção pessoal da Júri Pari Atenção pessoal do Júri Pari Atenção pessoal do Júri Pari Atenção pessoal do Júri Pari Que não saiu mais daqui E da grandeza desse espaço Tudo é vida, tudo é arte, tudo é amor E tudo de lendas De índios, mexiços e brancos Que esplendor Que esplendor Que esplendor Ariponã No canto da Iara me cantar E na beleza dessas lindas Ouvir o povo a cantar Que Ariponã é nossa terra Vem Quero me banhar nas águas do rio De novo Ariponã No canto da Iara me cantar E na beleza dessas lindas Ouvir o povo a cantar Que Ariponã é nossa terra Ei, 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 ei Oh, 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 oh Ei, 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 ei Oh, 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 oh Ei, 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 ei É um espetáculo É um espetáculo De lenta em Nova Alipurã Muito obrigado Leia do Brasil Muito obrigado Azeído Agropete Suzy Lopes Obrigado, gente Sabe quem é você Sabe quem somos nós Sabe quem sou eu Sabe quem é você Obrigado, pessoal da fantasia Obrigado, banda purina Somos a resistência cultural Somos de Nova Alipurã Somos a puridade André Jorge Sabe quem é você Sabe quem somos nós Sabe quem sou eu Sabe quem é você Sabe quem somos nós Somos semente plantada O tempo ancestral Somos a resistência cultural Somos de Nova Alipurã Somos a purina Somos a purina Obrigado Meu Deus Obrigado, Instituto Gil Até a próxima Se Deus quiser Obrigado, Sávio Parabéns Que espetáculo A ripinha Eu quero chamar a Kathleen Aqui Em nome de todos os brincantes Kathleen Por gentileza Chega até aqui Em nome de todos os brincantes De pé Vamos aplaudir E parabéns pelo show Foi sensacional Muito obrigada mesmo Eu aceitei o convite Faz uma semana O preparo físico É muito grande Mas Eu estou aqui Graças a Deus Eu consegui mostrar Para as pessoas O que eu tinha Para mostrar Realmente Obrigada por tudo Parabéns Bicola Chega aqui Presidente Que grande festa Ao Instituto Gil Toda a diretoria Do Instituto Gil Que grande espetáculo As lendas E o Instituto Gil Proporçando nesse momento Foi um grande prazer Fazer parte Desses grandes espetáculos Agradeço ao Mário A todo o Instituto Gil E dizer que A Purinã Está evoluindo Vai evoluir Muito mais ainda Até o próximo Fecha de Lendas 2021 Valeu É bom que ele é rápido Vai falar Bovô Dá um alôzinho Primeiramente A gente quer com certeza Agradecer ao Instituto Gil Pela esse evento Maravilhoso O Fecha de Lendas Com certeza É algo Que marca a nossa cultura A nossa cultura É o Fecha de Lendas Nossa cultura é a lenda As lendas Então A lenda da Purinã Veio aqui Representar A cultura Do nosso município Assim como A Jurupari Além do Tucumã A qual nós devemos Nosso respeito E eu quero Assim Dizer A todos que estão aqui Que Além da Purinã Ela vem Para o ano De 2021 Nós já estamos Com um tema Meio caminho andado A gente já está Também trabalhando Em cima Da nossa associação A lenda da Purinã Tem a associação dela Tá bom E você Que é adorador Da cultura Do nosso município Da lenda da Purinã Em especial Se você quiser Se associar Na lenda da Purinã Você nos procura Tanto eu Como o Bicola Procure nós Se associe Na lenda da Purinã Porque você não está Apoiando só a lenda da Purinã Não Você está apoiando A cultura do nosso município E Muitas das vezes As pessoas criticam Os presidentes Vice-presidentes de danças Pelo trabalho Aliás Pela questão de dinheiro Essas coisas Mas assim A gente não ganha nada Entendeu Aqui A gente só trabalha Para evoluir muito mais A cultura do nosso município E assim Muitas das vezes As pessoas não valorizam Entendeu Mas assim Eu quero dizer Que Ano de 2021 A lenda da Purinã Vem com força máxima Putri Tá bom E eu peço a vocês Que aguardem Que surpresas virão Tá bom Eu agradeço muito ao espaço A lenda da Purinã Ensaiou muito Trabalhou bem Para dar esse show Aqui para vocês Tá bom Muito, muito, muito obrigado E boa noite a todos Valeu Olha Parte desse recurso Arrecadado hoje Será para distribuição De brinquedos No Natal Quem é responsável Por tudo isso Essa turma Que vem chegando aí Do Instituto Xil Nosso presidente Mário Amazonino Toda a equipe Uma salva de palmas Ao Instituto Tá vindo aí O governo do estado Estava online Durante todo esse tempo Todos os patrocinadores Apoiadores Uma salva de palmas Cadê o Mário? Cadê o Mário? Romênique Bem, o nosso presidente Não apareceu ainda Já chegou Boa noite A minha fala É de agradecimento Tá É Por vocês estarem aqui Acreditar no Instituto Você que estava em casa No conforto da sua casa Acessando as páginas Oficiais do nosso Instituto Tá bom Aquele Aquele agradecimento Realmente de coração Pra vocês estarem acreditando Também agradecer A todas as lendas Lenda do Jurupari Tá Lenda do Tucumã Lenda Apurinã E é claro Além da Nau Pirá Que é a nossa Cassulina Que vai mostrar ainda Muita coisa Então agradecemos É vocês que são os protagonistas Desse festival Tá Não é o Instituto É vocês que fazem a cultura É vocês que fazem a gente Sentir emoção Nas músicas Nas composições Nos acordes É vocês que estão levando O nome de Novo Aripuanã Além das nossas fronteiras Não é só em Borba Não é só em Manicoré Não é em Nova Olinda É Manaus Brasil É no exterior As lendas estão chegando até lá Nas redes sociais Era comentário De todo lugar do Brasil Tá Agradecer Profundamente Esses meus amigos aqui Berg Carvalho Jota Camilo Neto Neto Pinto Professor Denílson Gomes Romenic Elifranque Gouveia Doutor Cássio Doutor Amazonino Né O Janderson Brasil Que não pode estar aqui Tá Temos nossas divergências Mas convergem isso Né Convergem Querer fazer o melhor Pra mostrar As coisas positivas De Novo Aripuanã Já chega De tanta Notícia negativa Dessa cidade Isso aqui Isso aqui está pra apagar A imagem aí Da semana passada De outros tempos atrás Cultura 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 é vida Né Cultura é saúde Cultura é educação Cultura é que vai fazer esse povo Se emancipar das amarras De todas as amarras sociais que vocês imaginarem Então Novo Aripuanã O Instituto está pra isso O Instituto não está É pra si Ele está Pra Novo Aripuanã Ele está pras lendas Ele está pro social Ele está Para o ambiental Você que ainda não acredita Venha com a gente A gente chama A gente quer que vocês Sentem com a gente Conversem Vamos trocar ideias É dessa forma Que você vai entender Qual é realmente O propósito do Instituto Sente com a gente Vamos dialogar É através da conversa Que você vai Ter certeza Quais são os nossos propósitos O pessoal da arquibancada Um grande Um agradecimento Ao povo que está aqui Do lado direito As pessoas que compraram mesa Muito obrigado De verdade Nós temos várias E outras ações Nós temos Quatro projetos Já aprovados Para executar Em Novo Aripuanã Que não vai onerar Em nada Nas lendas Nós temos Nós temos livros Para lançar Nós temos CD Para lançar Nós temos eventos Para fazer em Novo Aripuanã E contamos Com A colaboração Né A gente acredita No apoio de vocês Que é isso Que vai fazer Com que nós continuamos Tá Não sei se tem alguém Aqui que quer falar Alguma coisa Se tiver Fica facultada a palavra Para todos os membros Do Instituto Tá Agradecer A galera do online Ali Juan Iluminação Agradecer O Adanilson ali Que é um cara Super profissional Tá bom Agradecer A galera da Light Beats Super profissionais Agradecer Ao som Do gigante Aquele cara ali Um fera Está ali Tá Agradecer todos eles Sem eles Isso aqui não aconteceria Tá bom gente Então Fica aqui Termina minha fala Agradecendo A todos Dessa forma Abraços E até a próxima E assim Nosso muito obrigado A você que esteve Conosco Na página do Instituto Xil Facebook No Youtube Em todo o Brasil Nesse imenso Nessa imensa Amazônia Que curtiram toda Essa festa bonita Muito obrigado A vocês A gente encerra Nossa live E vamos ficar Com o show De Ayrton E Berg Boa noite Boa noite Legenda por Sônia Ruberti